Salve o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Não desista, porque a tua vitória está mais perto do que você pensa. Está bem pertinho. Às vezes só faltam alguns passos para você receber a sua vitória. Não faça igual aquele alpinista. Lembra que tem até uma ilustração que fala que tem uma foto de um alpinista. O alpinista está lá em cima. Aí ele vem e dá uma avalanche. Quando dá uma avalanche na neve, ele desce. Quando ele desce, uma pessoa chega e diz, corta a corda, corta a corda. E ele não quis cortar a corda. Por quê? Estava bem pertinho. Quando ele morreu, faltavam poucos. Centímetros para o chão. Mas ele achava que faltava muito. Então, aleluia, não faça isso. Às vezes falta pouquíssimo passo para você receber a sua vitória. E às vezes você ou eu, se não tivermos cuidado, nós vamos desistir. Nós vamos desistir. Nós vamos desistir. Se não tiver cuidado, desiste. Então, não desista. A sua vitória está perto. Está mais perto do que você pensa. Não desista não, viu? Você vai ver. Você vai colocar no comentário e vai dizer assim, ô pastor. A minha vitória estava bem pertinho mesmo. E eu estava querendo desistir, mas eu não desisti. Eu estava querendo desistir, mas eu não desisti. Por isso que eu estou de posse da vitória. E eu creio que você vai me colocar lá nos comentários falando isso. Eu não desisti. A minha vitória estava perto mesmo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.